Olha que cena bonita, o nosso sertão de Pernambuco, cenário lindo, um bachio aqui, bastante água. Aqui a gente está já passando o município de Mirandiba, aqui é a Barriguda. Olha, vem mais um rapaz ali. Olha gente como é bonito. O voadozinho chamado Barriguda. A igrejinha fica lá para trás. Ali, olha, a igrejinha fica lá atrás. Aqui, olha, essa famosa pedra, né? Pedra do Liso, que o pessoal chama. A gente está dando uma viajada aí, mostrando um pouquinho do nosso sertão, um pouquinho da nossa região. Isso é um povoadozinho, parece um povoadozinho de filme, né? Aqui, olha, muita gente usa aí para fazer a igrejinha ali, olha, vou passar para mostrar a vocês. Olha como é bonitinho ali, olha. Casa bem antiga lá atrás. A vegetação já está ficando bonita. Choveu por aqui, olha. Choveu, já tem um pouquinho de água, aumentou. Então é assim, gente. O sertão é bonito. Aquele abraço aí a todos vocês que estão sempre nos acompanhando. Nós que estamos viajando pela BR-232. Tchau, gente.